É Penalda, É Penalda, people's rights, people's rights, people's rights, people's rights, people's rights. Já lá vamos. Eu sou um bicho do diabo, sou uma obra do divino, sou tão perfeito, tão seguro de mim mesmo, sou grande de tão pequenino. Em terra não tenho rival, no pátria vem só de me ver, só a tira-te e cerebral, tem-lhe a devoção moral, se eu venho a descer. Ai, mas não sei se o mundo aguenta esta altivez, tenho cá para mim, que ainda vamos picar isto de vez. Porque eu preciso de mais, não chego a viver como um caco, sai-te caro para me ser barato, este mundo não dá para nós todos, porque eu preciso de mais. Não há espaço para outro ser vivo, eu sozinho não sou vivo, mas enquanto isto dura, estou cá outra vez. Eu sou o bicho do diabo, sou uma obra do divino, sou tão perfeito, tão saudável. Surdo e mesmo, sou grande de tão pequenino, em terra não tenho rival, no pátria vem só de me ver, só a tira-te e cerebral, tem-lhe a devoção moral, se eu venho a descer. Ai, mas não sei se o mundo aguenta esta altivez, tenho cá para mim, que ainda vamos picar isto de vez, 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 porque eu preciso de mais. Não chego a viver como um caco, sai-te caro para me ser barato, este mundo não dá para nós todos, porque eu preciso de mais. Não há espaço para outro ser vivo, eu sozinho não sou vivo, mas enquanto isto dura, estou cá outra vez. Música Música